MÚSICA O seu lado tentando sempre lhe tirar a vida Quando você estiver de joelhos Em um tempo sem saída Não há Deus entre encheras 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 Quando o inferno for realidade Suas certezas cairem por terra Quando o medo forte é companheiro Você é só de um inverno vagar Quando a morte entrar ao seu lado Tentando sempre lhe tirar a vida Quando você estiver de joelhos Em um tempo sem saída Não há Deus entre encheras 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 Não há Deus Não tem que trinche, não tem que trinche Não tem que trinche, não tem que trinche